O programa agora mostrou na última sexta-feira o drama dessa família. Os pais aflitos em ver a agonia do filho mais novo que passou por uma cirurgia mal feita. Renan, de 7 anos de idade, não conseguia nem dormir durante a noite. É que uma barra fina de ferro ficou solta na coxa e a ponta do objeto é que causava dor. Mas com a reportagem, Renan foi operado novamente por outro médico no mesmo HUT. O resultado é este aí. Nessa segunda-feira, Renan e o pai dele, o seu Cipriano, esperavam pela nossa equipe. Ele já conseguia até jogar no aparelho de telefone celular. Os funcionários ajudaram no embarque no banco traseiro do nosso carro de reportagem. Fomos direto para a residência do garoto, no bairro Santo Antônio, na zona sul de Teresina. Na chegada, recebeu a ajuda do pai e do irmão Diego. E, enfim, de volta à cama do casal. Dessa vez, ele não chorou e esboçou até um sorriso. Renan, o que você gostaria de falar aqui para o teu pai, para a tua mãe e para nós? Diga aí. Não sei. Renan. Renan ganhou até ovo de Páscoa e trouxe alívio para toda a família. Foram quase três meses de sofrimento. Essa família não conseguia dormir durante a noite. A dor de Renan contagiava principalmente a mãe dele, que está aqui próximo da gente. Mas, felizmente, Renan passou pela cirurgia no último domingo e já está em casa. Graças a Deus, estou feliz por ter tirado esse ferro e agora vai recuperar esse osso, agora vai emendar. Eu só tenho a agradecer à equipe da Mil Norte por ter me dado essa oportunidade de cuidar do meu filho. E agradecer, na realidade, eu quero agradecer a toda a equipe da Mil Norte por ter me dado esse apoio, ter me ajudado, ter me acompanhado até o hospital. Eu recebi todo o apoio moral, sentimental no HUT. De todas as pessoas lá de dentro do hospital também, eu quero agradecer. Inclusive, eu quero agradecer também o médico que fez a cirurgia do meu filho. Quero que Deus abençoe ele, a família dele, a todos que me apoiaram. E é isso, eu estou muito feliz. Hoje eu estou em casa, vocês estão vendo aqui como é que eu estou. E agradecer também o apoio dessas pessoas. Um casal acompanhou. Um casal que está me acompanhando desde o dia que eu estive no hospital. Eu sei que, na realidade, a minha felicidade hoje não tem palavra para despressar.